E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs. Sim, rapaziada, eu estou muito cansado, mas eu vou trazer 10 vídeos por dia aqui no canal RimaSlogaD. É isso mesmo que você ouviu. Bora lá reagir às batalhas. Bate-voltas absurdas, tudo legendado. Toma, bora! Mano, eu tô na terra. Fala, Pai Taquera. Tá ligado que você se ferra. É por isso que eu trouxe a atmosfera daquele que o berro berra ou o jarro arranha, mas eu tenho a manha. Você nas pequenas batalhas, eu nas grandes guerras. Apanha de mim, eu não sei se você entende. Essa metrica bem diferente que entra na sua mente e te invade. Você até aplaude, humana, underground, já o suficiente pra conseguir acabar com a sua vida. Veja minha pelagem, veja minha penugem. Eu sou muito fã de pagode, então entenda meu mano, eu sou mate, eu me dou bem com ferrugem. Aí, sem maldade. Eu acho que depois dessa batalha eu vou até sair puto. Cala sua boca, que grande guerra que você enfrentou. Só se for no seu desenho do Naruto. No máximo você viu o episódio do Kabuto e o Minato em um minuto. Tanto faz meu mano, não importa o que eu faço no espaço, meu mano, eu só executo. Maldito drop não? Maldito drop não. Agora toma aula e também uma visão. Eu quero que se for do drop e também quem é do TikTok é hip-hop, é a bendita da improvisação. Da improvisação. Mas eu percebi que agora você vai pro chão. Maldito drop sim e eu maldito drop não. Cusão, você só respondeu minha gravação. Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora. Você respondeu um vídeo que tava no TikTok. Por isso que você reclama as batalhas fora. Pelo visto você não é tão fã de assim de hip-hop. Tanto bom assim de hip-hop e você também não é tão fã de dicção. Eu acho que você é o verso meu mano, além dele não ser bom, faltou pra você a convicção. Aê meu mano, cê sabe que você rimou contra o Apolo. Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto. Hã, eu respondi as suas rimas, depois eu criei outra. Por quê? Pra você falta assunto? Não falta assunto, meu mano. Na verdade tá sobrando o defunto. De MC que tá com a faca e o queijo, mas infelizmente torceu só pra ter o presunto. E eu não fico farto somente porque não tá na minha mesa. Você não entendeu que eu sou uma vela acesa. Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma. Cala a boca, não é a mesma. Realmente tá mesmo desse jeito, cê não é inteligente. Você falou que eu quero o presunto e eu entendo desse assunto. O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente. É, e não adianta falar calma calabreso. Porque o seu verso com certeza ele não tem peso. Ou seja, você é raquítico, seu estado tá crítico. Se inteligência é rap eu tô obeso. Eu não sou raquítico, eu sou raquitite. Você tá ligado que eu sou mais inteligente. Agora cê entende que eu tô naqueles piques. Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente. Cê tá ligado que eu sou mais diferente. A dicção faltou nesse MC. Então eu vou no fonoaudiólogo. Porque é difícil de eu me expressar, mas é muito fácil sentir. É, eu vou te vestir. Essa rima aqui, você foi boa MC. Mas pena que você tá no problema desse jeito. No esquema você nunca representa quando o assunto é frio. Você é o atacante que dá a chapa quente. Aí cuzão, eu jogo no Brasil. Dá a nove pro mais crack. Enquanto você tem chapa quente dentro da área. Eu tô com sangue frio. Cê tá com sangue frio, eu tô com sangue quente. E agora pra essa gente, hoje eu te trouxe um combo. Na verdade eu te trouxe um tombo. Realmente seu camisa nova, cê tem uma visão de pombo. Pô! Aqui na sua direção. Tá ligado que agora você vai pro chão. Fora se o TikTok e a visualização. Mas eu te matei no drop. Maldito drop, não. Pô! Olha na sua boca, isso é prepotência. Maldito drop, não. Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo. Isso aqui é futsal, minha visão é de falcão. Pô! Tá ligado que agora esse MC é de pose. Sabe por que eu sou o Falcão, seu cuzão? Cê acabou de tomar um tiro, eu te matei com a doze. Faz barulho, eu te matei com a doze! Pô! Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha. Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família. Mandando as últimas palavras, se despediram, porque agora cê já era. Cê tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera. Não, eu não falei que você era o meu pai da trilha. Eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família. Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal. Tem família assistindo em casa e tem família perdendo a final. Pô! É que tá vendo porque a família é nós dois. E meu parceiro, quem vai vencer esse embate, nós só vamos descobrir depois. Porque aqui vai vencer quem conseguir mandar a melhor rima. E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa cê fala da melanina. Aposta no preto, não confira, não só na rima. E sobre a melanina, eu tenho que dizer. Assista o teto preto que eu causei em você. De novo, a do teto preto, essa é forçada. Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada. Aqui é minha família, mas você toma um pau. Aqui cê rima e paga de brabo. O teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default? Se tiver teto preto e tiver passando mal? Veiaco quer julgar o novinho na balada? Se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado. Nem você. E aí? É meu parceiro, na moral. É meu filho, passou mal. Pode ajudar, lame o sal. Só que agora a rima é a mesma. Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma. Até porque, mano, eu sei o conteúdo. Eu usei droga dos outros. Quem tem amigo tem tudo, pô. Eu tava ansioso por esse momento. Trocar com meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se inspirando, não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar. E é que nessa caminhada, e você que tentou ir pro estadual, votou barro ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil. Pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá no alarde? Por isso que agora cê vai tarde. Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome é da espenade. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Cê tem certeza? Te causou hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade é um homicídio. Cê tá vindo, come, deu tempo pra gravar vídeo. Eu não tô entendendo, vou dizer, tá vindo, coma. Então coma essa rima pra você. Comi. Olha como eu comi. E agora é intriga. Esse cara acha que ele é foda, mas agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Sua rima não encheu, mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Rê, tem um rei na minha barriga. Que asa, que força. E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a ponteia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. Rê, tem um rei na minha barriga. Yeah, 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 yeah. E faz em 3, 2, 1. Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai. Tem um rei te esperando em casa. Ah, cê tá falando do seu pai? Falar de nacional e falar de pai. Esse cara é igual um detetive. Pra me ganhar na batalha é assim. Só citando coisas que eu não tive. Coisas que cê não tive na cultura. Bom, você não teve argumento e nem postura. Cê curte carteirada, guri vai tomar no cu. Melhor MC do ano, usa dread e tá de azul. A, B, Mari. Quem me tirou da jaula? Como uma aula eu vou te botar no meu bolso. Pra você entender como funciona. É a hora da janta, mas quem vai virar o moço? Eu falei que era beatbull. Te vejo como um pedaço de osso. Tentando me perecer, você empinou o nariz. E aí eu voei no seu pescoço. 3, 2, 1, Mari. Eu tô dopando na sua cara, eu tô chutando. Siqueira a mente, sabe quando eu tô improvisando. Você não anda de fuzileira, então segura o queixo. Pra ele não cair quando você viu Black rimando. Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano. Sinceramente, na sua cara, você sabe que fato eu vou bater. Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral. Só baixei pra pegar ela e devolver pra você. Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta. Tá ligado que eu te ganho na minha forma. Você faz um pão, você canta em baladinha. E a rima é música, eu canto em sala de aula. Não, você já sabe claro que eu tô na moral. Não tem sala de aula, você já manda mal. Na sua escola, o brincante que faz um sarau. Tem uma diferença, você tá falando. É pra combinar com a moral. Só que aqui cê manda mal. Sou sobrenatural, eu sou um faletal. E o que eu faço, o otário, é natural. É bom, eu sou um pão, você não acompanha o meu nível racional. Você perde porque cê é natural. Eu sou estranho, uma atividade paranormal. Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim. Voterizando a cena em qualquer de Tarantino. Eu te assusto, eu sou um filme de terror. Você faz cara de susto quando eu rio. Não, eu não faço nada de susto quando eu rio. Você já sabe que eu sou sagaz. Então cê vai pra trás. Porque quando mais você rio, você já sabe. Que eu me inspiro mais. Mas tem uma diferença, que você já sabe. Que eu bato na sua cara, tipo mano, uma bomba que é de gás. Então, não vai ser como você me enganar. Tá sem eu pra você, pedi o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceira pra você tomar um couro. E você entender que eu não ganho pra ninguém. Cê tem quatro rio, meu quarto braço, tipo couro. Arranco a cabeça e passo por cima, igual três. O que você me enganou? Como você é essa coisa, pode terminar. Que você me enganou? Mas você gosta de quando eu rei, no entanto, virado. Eu vou pular esse negócio, demora esse trecho Gol! 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 Três! Dois! Uno! É o seu coro, só que você calma Eu ferramente, pai, a rima, você não catura Você pode ser o coro, eu tô patrocinando Eu tô bem dez, eu tô tão coro, quando eu tô animado Não se cura, então, sabe que eu tô animado Sinceramente, eu tô animado, na moral Realmente, eu vou fazer na semana Que ele vai disponibilizar, eu vou chamar Três, três, dois, dois, um Olha a Maria que mata MC Acabei de ouvir, tão firmeza Vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rica Eu me deixei no vinga, vou te matar de rica Igual a bomba do Coringa Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa Calma! Três, dois, um Rima! Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu, cê não percebeu Já era crau que cê perdeu No momento Achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência Eu perco minha vivência Não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas cê entendeu realmente essa fosta Cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu? Não jogo pérola aos porcos Uma pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto cê esqueceu o que que é ser um MC Ela de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda, pai, eu tenho muita letra E cê é Ben 10 porque tu não é eficiente Vira um XL8 e sai correndo da minha frente Rala sua boca, cê vai virar pesunto Isso era Ben 10, mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca Quem nasceu o Ben 10 não vai ser ponteira negra Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida pode ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque pode ter certeza, mano, que quando eu tô rimando Vai vir a mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é um caralho na minha frente Ponteira cor-de-rosa Três, dois, um É Cês só fala de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar o monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então tome esse aqui Aos 13 anos eu fazia Rap Porra, eu sou o monstro desde que eu nasci Com 13 anos, fazia rap, tu não faz mais que é tão obrigatão 14 de idade, peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define, Pantera negra, Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca que eu dou início ao fim Black Pantera, Davi, melhores MCs mirim Nem lendo e nem ouvir, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC porque eu já nasci assim Pantera negra, você não gera lavanda Aqui do Azainha, Azainha de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores, esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra, eu sou branco, seja breve Quer marreta, dá do Thor Um porradeiro de leve Eita porra O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada é mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso Cê sabe que hoje rimar cê não corta Eu tô dentro do bolso 500 contos no bolso tá uma nota Só que calma, porra Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava vindo do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um gê Tava no bolso, depois cê saiu Pra separar na sala do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende que cê não é fã Vocês gritaram pra isso Rimar clichê, geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê, geração só de suporte É rimar clichê que cê quer Converso com o cara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na foca É rimar clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1 Rimar Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não deixou Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro conteúdo Hum, hum Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Oh, 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 oh Peguei, quequei Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do Samuel Vem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão A irmã fica me travando E querendo agora jogar na minha cara Faz isso mesmo, nem vi sua seme Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido, não sujeite a correção Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira A gente é panela A gente é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram Isso tá gravado Mano, papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do correio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Boda-se os boys Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí 3, 2, 1, rima Sem estudo só revolta Não é nada arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra vida que eu falo Do improvisado Cês não escutam Cês tem o pensamento fechado Isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia E faz porra pro movimento Foda mesmo é que esses cara Ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me viu escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina É por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente É só o creme Por isso mesmo Que se cês desce a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro Mandou mal Chegando um atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora Eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Liu Vim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso E mando bem A gente pode perder Ganhando tudo E ouvir Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima com o Tavim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá 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 Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Pisa em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Sou assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Pois ativei o modo monstro Tá improvisando Então ativa Quatro passos Você leva Quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique Do alien x Yei 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 Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala Quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu De quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo você não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora você tá apanhando Pra você não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazote Ai 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E aí a imagem 3, 2, 1 Rima De que eu lhe sei que você é destaque Porque quando manda rima Faz bom improvisado Mas eu vim te avisar Que eu vou te bater Porque você tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora Meu mano pode ter certeza Que sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa Não precisa de mim cara Você sabe que agora É o passo de free Pode deter Eu tenho certeza que eu vou matar, e você encontrando qualquer MC Você é devochado e para caralho, isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas, a hora que ela vinta e te volta pra dormir É, eu não me entendi, agora mano eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round eu termino de acabar com você Só que na verdade mano, você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara e no final de tudo tava na minha frente E eu já vou mandando agora, meu mano, você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de guardar e eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade mano, você tá ligado que você desanima O moleque foi do lixo ao luxo por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero, essa aqui Eu vou mandando agora no freestyle por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round, tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala, virou a rainha da decorada Vamos que vamos, vamos que vamos Aelino, sei que ainda você é um menino Que colou na batalha e sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império de isopor cai na segunda semana Então construa essa parada Você tá entendendo, você tem muita lenha na sua caminhada É bom que você esteja com a mente preparada Senão maluco hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Você tá ligado truta, eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o instituto médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que você é hospitalizado Hospitalizado, mãe calma, tá inibida Tô hospitalizado, pra batalha eu trago vida Valor de isopor, eu só mando pago reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então, eu vou deixar a coisa que eu tô aqui Você sabe, mano, que agora eu já faço meu free Você não é substituto, beleza, tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco, você não nasceu pra jogar Então calma, que agora eu vou droppando nesse beat Você sabe, mano, que o verso você põe no repeat Vai deixando o like e inscrevendo o canal, rapaz Só bora, hein Lindo versus guia, batalha, dando a roupa Vai se inscrevendo e deixando o like, para Inspiração ou não, essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Vai ver que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer, meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro, acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual o jovem desce Vou mudar minha vida Pode crer, meu mano, mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual o jovem, igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus, tô criando rima Seis dias trampando, domingo só pra descansar E aí? Eu não posso fazer mais nada Você é um deus, parceiro Eu sou um relis humano na minha caminhada E aí? O bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima, eu sou crato É? Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O OMPIS existe O OMPIS existe O OMPIS existe E meu parceiro, a história, mano Vai vencer bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pena é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Vamos lá Eu sou o prodígio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando pra cada em lugares Que eu não fui feito um sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pá Eu não sei o que tá acontecendo na história Eu já tô morso, ei, esse plateia pegando fogo Minha vida é um filme de animação como Cusco Eu sou uma lhama, mas não como no prato que cusco Ou ela é um filme de terror, vê a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava, a plateia grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo, tem humildade, é do berço que eu trago, isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste, sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 e não lá no telecine E por esse motivo eu brinco, sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera, mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo E ainda continua sendo a fera, e ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro, por que a vida é louca, eu não preciso de palco Faço o descer do salto, só a fera que assombra as ruas de São Paulo É, e que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA, por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo, por que ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo, por que eu sou o homem da casa? Eu também não posso dormir cedo, pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar, por que se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas, ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro Cuspo fogo Você corte fogo, por esse motivo mano eu ganho Eu não sou um estranho no ninho, mas eu vi um ninho, cerca do destranho Isso é batalha, olha esse tamanho, 500 tinha bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos, lucros e perdas mano, nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta, esperando pra dar o bote O estranho tá cheio mano, aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma, por que eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando, por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão, não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá buscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora só respeito o beat, não tem um limite A ovelha negra virou marca, eu sou a black sheep Aí rapaziada, acabamos aí de reagir, última batalha JP vs Magrão Trinta e um minutos reagindo a várias batalhas Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Rapaziada, o importante é nunca desistir Dez vídeos por dia aqui no canal Tudo legendado, espero que goste de verdade Rapaziada, essa última batalha foi boa demais Todas as batalhas são legendadas né rapaziada Igual eu já avisei a vocês É isso, se inscreva no canal, ative o sininho Tamo junto é nóis, RimaSoloHD aqui Falou! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!